Dona Lúcia e seu Francisco, recentemente a senhora e o senhor fizeram uma viagem, que era uma viagem dos sonhos, foram para a Itália e dessa viagem Deus favoreceu em tudo. A senhora pode nos contar alguns detalhes do que aconteceu lá? Sim, foi uma viagem muito maravilhosa em todos os sentidos, era um sonho de muitos anos, desde que eu me casei a gente programava ir para a Itália e não dava certo e Deus preparou. E começou assim, tudo fluir de uma forma maravilhosa, primeiramente pedimos para o Bispo Pedroso, ele apresentou nossa viagem, nos ungiu, nos deu direção, de que era para nós nos ungirmos em todos os lugares que a gente fosse e fizemos tudo conforme a direção que ele deu. E nós lá todos os dias nos esforçávamos para falar para a família dele, para as duas tias, para a prima e para o sobrinho, para falar do amor de Deus, da grandeza do Senhor, sobre a vida deles também e eles prestavam muita atenção quando a gente falava. E Deus abençoou que os quatro aceitaram o Senhor Jesus, isso nos alegrou muito e foi maravilhoso. E de todas as formas o Senhor nos favoreceu lá. Mesmo com a dificuldade da língua, que a senhora me falou que eles tinham uma Bíblia em italiano, mas foi lida a palavra e dentro dessa palavra que era lida, vocês interpretaram e conseguiram falar do amor de Cristo para essas pessoas, eles receberam e também outros detalhes importantes aconteceram na viagem dos senhores, né? Porque Deus trabalhou em todos os detalhes, nos passeios que vocês fizeram, o Senhor pode nos contar? Sim, inclusive essa Bíblia foi eu que dei para minha prima de uma outra vez que eu estive lá para buscar minha tia. E aí para eles aceitarem Jesus, nós pediamos para o meu sobrinho, para o filho da minha prima, né? Ler aquelas partes que fala Romano 9, né? Então nós percebemos que os olhos deles brilharam e eles fizeram a declaração. E com relação aos detalhes do passeio assim, impossível dizer que Deus não estava conosco. Contei o detalhe para nós. Para você a respeito do lugar que nós fomos e nós íamos esperar um ônibus e era 9 horas da manhã, o ônibus ia vir só meio dia e meio. Aí resolvemos andar com a minha esposa, andamos uns 20 metros, vem um rapaz de encontro conosco perguntando onde nós queríamos ir. Aí nós falamos que era para visitar o vulcão, ele levou nós para o vulcão, esperou, nos trouxe de volta mais barato do que nós iríamos pagar com o ônibus. Então, isso é Deus, não tenho o que dizer. Planeja, coloque Deus à frente e eu tenho certeza que vocês podem ficar tranquilos porque Deus vai estar na frente preparando tudo. É só ficar em paz. A gente não pode esquecer o detalhe, né, que a senhora foi, os senhores conseguiram ir até o Vaticano e lá a senhora, né, junto com seu esposo, de mãos dadas, fizeram uma oração ao Senhor para que aquelas almas fossem tocadas, né, para que todas viessem conhecer ao Senhor, né. Nós estávamos de frente do altar, né, lá no Vaticano, na Igreja São Pedro, e aí me veio a lembrança e nós nos posicionamos e apresentamos ao Senhor, porque nós estávamos na matriz de todas as igrejas católicas, né. Então, nós apresentamos ao Senhor esta causa e falamos, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos de todas essas pessoas, porque todas as pessoas que têm aquele amor, aquela vontade de conhecer verdadeiramente a Deus. Então, como eu também já tive nesta fé, então o Senhor me alcançou e eu clamei ao Senhor para que alcançasse todas aquelas vidas de todos os países, né, com essa mesma, com a verdade, que a verdade fosse aberta para todos eles. Sem contar que várias línguas, né, se falando ao mesmo tempo e vocês em voz alta ali, clamando ao Senhor. Sim, despreocupada, porque não encontramos nenhum brasileiro, né, todas as línguas, alemão, tudo quanto é tipo de língua, e aí a gente despreocupados, orando e em frente ao altar, sabendo que não tinha problema nenhum. Vale a pena ser fiel, não desistir desse Deus e sonhar alto? Vale, vale muito a pena, mas nós temos que estar sempre focados em tudo que a gente aprende aqui com a Bispa, né, que você tem que crer, né, entendeu? Então, você pedir, você fazer oração e crer, ter certeza daquilo que você clama. Inclusive, até comentei com você do retorno, né, que nós pegamos bastante turbulência e eu criei na minha oração. E estava totalmente despreocupada numa paz tão maravilhosa e foram mais de seis horas de turbulência, não o tempo todo forte, mas em alguns momentos ela ficava mais forte. Mas eu tinha uma paz, uma tranquilidade, a tia dele se desesperava e eu falava, não, tia, fica em paz, porque o Senhor está com as mãos sobre esse avião e nós vamos pousar no Brasil em paz e em segurança. E por um momento comecei a agradecer a Deus até pela paz que eu sentia, que era uma paz, assim, eu sentia que era algo diferente no meu coração, entendeu? E foi maravilhoso, tudo. Emmanuel, Deus conosco, essa palavra tem se cumprido na vida de vocês? Sempre, 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 sempre. Com certeza, esse ano foi muito Emmanuel, Deus conosco, principalmente nessa viagem que nós fizemos, foi muito. É rico em detalhes, o tempo é curto, nós não podemos contar, mas foi em todos os momentos. Às 24 horas por dia, Deus estava conosco. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.